Este é o novo Redmi Note 13 Pro Plus Um smartphone que vem com certificação IP68 Um display AMOLED curvo, Gorilla Glass Victus Uma câmera de 200 megapixels E um monte de características incríveis Mas calma, isto tudo é por 350€ Dentro da caixa começa logo bem Visto que para além do smartphone Tens uma capa preta de boa qualidade Tens ainda um cabo USB para USB-C E um carregador rápido de 120W E se aqui no unboxing Em comparação com topos de gama Já estás a ganhar No design também não ficas a perder O Redmi Note 13 Pro Plus tem muito bom aspecto E vem com um corpo em vidro A traseira tem este aspecto muito fixe Gosto da disposição das câmeras E a maneira como meteram aqui o layout Especialmente desta cor No entanto, se tu não gostares dele em branco Não te preocupes, ainda tens preto, verde E um roxo cuja a traseira é toda em pele Como disse no início Temos certificação IP68 Os botões são de boa qualidade E mesmo com todas estas melhorias Ainda perdeu peso face ao seu antecessor E isto é fixe porque faz com que ele seja mais confortável De segurar apenas com uma mão Ainda para mais com o display curvo Ajuda bastante Depois tens ainda um sensor de infravermelhos A gaveta de cartões vai aceitar Dois cartões nano sim E na frente temos apenas este buraquinho Para a câmara frontal Mas o interessante é que toda esta frente Tem proteção Gorilla Glass Victus E mais uma vez Este é daquele tipo de coisas Que normalmente só vês em equipamentos Muito mais caros do que este E para pôr isto à prova Tentei arriscar o smartphone com chaves Com as câmaras do meu 15 Pro E a verdade é que ele aguentou-se muito bem O display tem 6.67 polegadas Com uma resolução um bocadinho mais acima Que o Full HD Portanto podemos considerar que ele tem uma tela 1.5K E tudo isto numa tecnologia AMOLED E nesta nota para quem acompanha aqui o canal Sabe que eu já testo esta linha Redmi Note Desde o Redmi Note 5 E a verdade é que se o custo-benefício Desde então é incrível Agora com estes pormenores Está melhor que nunca Uma coisa que nem toda a gente gosta Mas que pessoalmente gosto bastante É o facto do display ser curvo Eu acho que está um toque mais premium ao equipamento E se por acaso fores como eu E tiveres a navegação por gestos ativada Acho que o facto de ser curvo também ajuda Quando estás a andar para trás A sair de menus Aplicações E tudo mais Mas a nível de calibração de cor Ângulos de visão Brilho Apesar de não ser tão bom como um S24 Ultra Obviamente Continua a ser excelente Com um pico de brilho A chegar até aos 1600 nits Uma taxa de atualização de 120 Hz Por isso Para jogar Ou até mesmo ver vídeos Ainda para mais com o som Stereo Que by the way Olha só como é que soa Ya Basicamente vai fazer com que tenhas uma experiência excelente E se por acaso não gostares das cores do display Não te preocupes Dentro da MIUI Podes ir até às definições E ajustar tudo ao teu gosto Dá muito jeito Sendo a AMOLED Podes contar ainda com um Always On Display Que também é sempre muito útil Para ver a percentagem da bateria Data Horas Notificações E mais uma vez Tudo isto também é totalmente personalizável No software da Xiaomi É também por baixo deste display Que vamos ter um sensor de impressões digitais Ótico Que funciona muito bem E também dá muito jeito Para desbloqueares o teu Redmi Note 13 Pro Plus No entanto Também podes ir até às definições E configurar um desbloqueio facial Mas agora Passando para as specs Eu acho que é aqui que a Xiaomi Sacrifica um bocadinho Com este Redmi Note 13 Pro Plus Atenção Comparando sempre este equipamento Com um topo de gama Visto que ele traz tantas características Normalmente tens de pagar Mais de 1000€ para receber Este Redmi Note 13 Pro Plus Vem equipado com o MediaTek Dimensity 7200 Ultra Podes comprá-lo em 12 ou 16 GB de RAM E opções de armazenamento Que vão dos 256 até aos 512 GB E apesar de termos o nome Ultra neste processador Não deixes de enganar Não vais ter uma performance tão boa Como o Snapdragon mais recente E comparando as benchmarks E até mesmo alguns resultados em gaming Especialmente jogos mais pesados Com as definições mais altas Também vais sentir diferenças Mas para tarefas do dia a dia E para a maior parte das pessoas Em jogos tu vais conseguir jogá-los Atenção Podes é não ter a qualidade no máximo dos máximos E isto para mim não faz muita diferença Sinceramente Desde que ele me consiga oferecer Uma framerate que faça justiça Aos 120 Hz E com os gráficos minimamente decentes Para mim está top E aqui em jogos como o Genshin Impact PUBG O Asphalt Não te preocupes Vais conseguir jogar tudo isso na boa Pode faltar ali algum detalhe gráfico Ou outro que vias no S24 Ultra O que também não é problemático Obviamente é a MIUI 14 da Xiaomi Que é baseada no Android 13 E se tu já viste outras análises Aqui no canal de equipamentos desta marca Tu sabes que é uma máscara Android Muito completa Com imensas personalizações E muitas funcionalidades E eu sei Eu sei Às vezes nos comentários de lá Aparece alguém a dizer Ah Tony mas e tal As publicidades E sim De vez em quando Vão aparecendo Mas eu acabo por não ficar muito chateado Porque sinceramente Esta é a forma da Xiaomi Conseguir oferecer Este tipo de equipamentos A este tipo de preços E eu admito que ao início Não era mega fã da MIUI Mas isso mudou completamente Ao longo dos anos Evoluiu bastante Gosta imenso do louco Tens imensas possibilidades E podes mesmo configurar Muita, muita coisa Como viste até agora A sério Falar destas definições todas Dava um vídeo completo Dá vídeos completos Sempre que sai uma nova versão Eu acabo por fazer vídeo aqui no canal E tu bem vês Quantas facilidades são novas Mas agora Outro quesito super importante Quando vamos comprar um smartphone É claro As câmeras E aqui temos algo Muito chamativo Que é os 200 megapixels E as câmeras que vais encontrar Neste Redmi Note 13 Pro Plus São um sensor principal De 200 megapixels Um sensor ultra wide De 8 megapixels E um sensor macro De 2 E pronto Nem tudo pode ser incrível E a verdade é que Nestes equipamentos mais baratos Este Xiaomi continua com a trend De incluir uma câmera macro De 2 megapixels Para mim Não faz muito sentido Nesta altura do campeonato E eu sei que se calhar Já estou a pedir muito Preferia muito mais Ter uma câmera telephoto Mesmo que não tivesse 50 megapixels Ou algo do género Mas em relação À qualidade das fotos Durante o dia Eu acho que já vivemos Numa altura muito boa Porque todos os equipamentos Mesmo os mais baratos Já têm uma qualidade Muito, muito boa E aqui Passa-se o mesmo Vais ter fotos Com boa qualidade Bom HDR E algo que pessoalmente gosto É a reprodução de cores Eu sou uma pessoa Que gosta de tons Mais vibrantes Mais saturados E as fotos saem com o louco Sei lá Mesmo já pronto para o Instagram Já está tudo com cores Muito vivas E pessoalmente Eu gosto bastante No modo automático Atenção que não vais conseguir Tirar as fotos Com 200 megapixels No entanto Se quiseres ligar este modo Podes ligar nas definições E só para teres uma ideia Esta é a diferença Que vais notar na qualidade Obviamente vais ter Muita mais informação Mais detalhe Mas acabas por sacrificar o espaço As fotos ficam muito mais pesadas Como é óbvio Algo que tenho de mencionar É que o modo retrato Lá está Funciona bem As fotos são detalhadas Têm boas cores Mas às vezes atrofia um pouco O recorte do objeto Ou do sujeito Que estejas a fotografar Já durante a noite Este Redmi Note 13 Pro Plus Também é muito capaz E ligando o modo noturno Consegues destacar Mesmo o que queres fotografar Por isso De modo geral Fiquei contente com os resultados Há pouco não disse Mas a câmera frontal Tem 16 megapixels E aqui também tens Alguns exemplos da qualidade Pessoalmente eu não uso Muito a câmera frontal A não ser para gravar stories No Instagram Mas para quem gosta De tirar selfies Está aqui Então Este aqui é um teste de vídeo Com a câmera frontal E aqui tu podes gravar Até 1080p 60 frames por segundo No entanto Eu não iria recomendar Que o fizesses Porque a diferença De estabilização Entre 1080p 30 frames por segundo E 1080p 60 frames por segundo É abismal É uma 30 não termos 4K Era algo que eu gostava Muito de ter visto aqui Mas 1080p 30 frames por segundo É a definição Que tens de escolher Na câmera traseira Já tens disponível 4K E aqui a qualidade É muito melhor Como tu podes ver Temos 30 ou 24 frames por segundo Não tens 4K para 60 Por isso não vais conseguir Fazer um slow motion Ou assim No entanto Eu acho que a qualidade é boa A estabilização Também funciona bem E de modo geral O som que vais conseguir Gravar com este equipamento Também é muito nice E para terminar Temos a bateria O Redmi Note 13 Pro Plus Tem uma bateria De 5000 mAh Mais do que suficiente Para estas características E acredita Vais ter uma boa bateria Mesmo que joges muito Que tires muitas fotos A autonomia aqui É boa E mesmo que por algum motivo Consigas vaziar esta bateria Não te esqueças Tens um carregador De 120 watts E podes carregar este equipamento Dos 0 aos 100% Em apenas 19 minutos E outra coisa Que acabamos por sacrificar Com o Redmi Note 13 Pro Plus Que num topo de gama Vamos ter É carregamento sem fios Mas lá está Também não podemos estar A pedir tudo Acho que seria um bocadinho impossível E para concluir E para concluir Ao longo do vídeo Eu acho que a história É mesmo essa Temos aqui um equipamento Com características Que normalmente Só vês em patamares Mais altos E neste caso Custa menos de metade Do preço Sim Ao visto bem Menos de metade Por isso Se recomenda o Redmi Note 13 Pro Plus O Redmi Note 13 Pro Plus Vale a pena É claro que sim É um equipamento Elegante Tem um bom fio na mão Parece muito mais caro Do que aquilo que é O display A bateria As câmeras São tudo campos Em que este equipamento Também é muito bom E isso faz com que ele seja Muito, muito completo Aliás Demasiado completo Para 350€ Mas é isto pessoal Este foi o meu vídeo Com o Redmi Note 13 Pro Plus Se gostaram Já sabem o que fazer Deixem um like Subscrevam aqui o canal Para mais vídeos como este Não se esqueçam também De comentar aqui Qual é que é A vossa opinião Acerca deste equipamento E para aqueles que gostaram E querem comprar Tenham aqui em baixo Os links na descrição Para que o possam comprar Em todas as cores Em todas as versões Na Amazon Seguro Mas por hoje é tudo pessoal Muito, muito obrigado Por assistirem E eu vejo-vos No próximo vídeo Tchau E eu vejo-vos